Prete atenção, tá de volta no Antares DJ Cabelinho, o DJ da Cachorrada Mano Macarrão, Mano Macarrão, Mano Macarrão Tá de volta no Antares, Mano Macarrão Tá de volta no Antares, Mano Macarrão Tá de volta no Antares, prete atenção Prete atenção, tá de volta no Antares Mano Macarrão, tá de volta no Antares Tá de volta no Antares, tá de volta no Antares Mano Macarrão, Macarrão, Macarrão Tá de volta no Antares DJ Cabelinho, o DJ da Cachorrada Mano Macarrão, Mano Macarrão Prete atenção, Mano Macarrão Macarrão, Macarrão, Macarrão Tá de volta no Antares, prete atenção Tá de volta no Antares Mano Macarrão, Mano Macarrão, Macarrão Mano Macarrão, Mano Macarrão Macarrão, prete atenção, prete, prete atenção Tá de volta no Antares Mano Macarrão, Mano Macarrão Mano Macarrão, Mano Macarrão Tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Mano Macarrão, Macarrão Tá de volta no Antares O DJ da Cachorrada DJ Cabelinho Tá de volta no Antares Tá de volta no Antares DJ Cabelinho O verdadeiro sacode No baile do Antares Que manda com nós Tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Tá de volta no Antares Pré, pré, pré de atenção Tá de volta no Antares Mano, macarrão Mano, mano, macarrão Mano, mano, macarrão Preste atenção Tá de volta no Antares Mano, macarrão Mano, macarrão Mano, macarrão Mano, macarrão